Fala galera, aqui eu sou o Alex Tolerblocks e no vídeo de hoje estamos aqui no Anime Simulator X E no vídeo de hoje para acompanhar comigo para esse novosíssimo jogo estamos com o meu amigo Gugu Plays, e aí mano? E aí mano, beleza velho? Vamos começar com esse novo jogo, eu não joguei ainda e tem código hein mano, fica ligado Ó, aqui a disputa entre eu e ele vai ser quem avança as áreas primeiros Vocês perceberam que o jogo tem algo similar com algum jogo aí né Gugu? Tem, tem Qual jogo mano? Só descobrir pra galera É, o pet simuleiro né É mano, ó, é bem parecido, é um jogo brasileiro tá galera, é um jogo brasileiro, vocês dá pra ver ali No lugar de você colocar com pet, você coleta com anime mano, isso é muito bacana Você sabe com anime a gente tá jogando aqui né Gugu? O personagem primeiro que a gente ganhou? Isso aí quem não sabe pô Como é o nome dele? Esse aí é famoso demais pô Como é o nome dele? É Mestre Kami Não, mas o nome do anime é do É o do, mano Eu pensei que você tava perguntando o nome do personagem pô Não, pô, o personagem não O personagem indica tudo Quem não conhece, quem não conhece Mestre Kami, indiga E mano, jogo de anime vocês sabem né galera, tem muita coisa É, não é só um anime em si É vários anime e um jogo só, vocês estão ligados Gugu não muito, porque ele não joga muito jogo de anime Mas ele já pegou essa base Você entende né mano, que jogo de anime é todos os animes É, tem que ser né Vamos começar aqui galera Primeiramente eu vou utilizar o código Esse código aqui é um código só por enquanto tem no jogo Beleza? É só um código Mas pelo que eu vi galera, eu tava olhando aqui Esse aqui é o teleporte É 88 Robux Aqui tem, aqui eu acho que é algum Ah mano, tem um Overboard também Gugu Da hora Só que não dá pra me comprar não mano Tem aqui o Super Grades E por enquanto, não tem nada de Robux ainda não mano Você viu alguma coisa de Robux aí Gugu? Ainda não Não vi não Tem aqui os Eegs A gente não pode comprar nenhum Eeg Opa, tem um aporto aqui no final Caraca Tem um Overboard aqui pô, que dá pra comprar Onde? Ah, o primeiro né? É Eu vou, mano, eu tava aqui Ó, ganhei aqui umas moedas O book ele coleta as moedas sozinho mano Isso é bom Isso é da hora Já vou pegar um pet aqui Eu vou pegar um pet aqui já Um anime né Oxi, peguei o mesmo? Oxi, oxi, oxi Peguei o mesmo? Mas é incomum? É comum É comum, se eu não me engano é comum Acho que dá pra me equipar os dois né Já equipei Boa Você tá coletando o que? As moedas aqui? Caraca, agora ficou melhor galera Vamos lá É cinco mil moedas Isso é muito bizarro mano Eu quero utilizar os códigos mano Então eu vou tentar encontrar aqui Você encontrou mano? Eu tô caçando mano Não tô vendo não Isso é um de código Não tô achando não também mano Eu tô ainda não Os caras esqueceram? Será? Não tem Talvez não colocaram ainda não Não tem não aqui na tela Eu acho que não tem não também mano Mano Aí lascou Acabou Aí acabou com tudo Aí lascou Agora vamos continuar aqui O que eu posso fazer? Mano Como é que o jogo Tem que ter código mano? Agora eu fiquei É Rapaz É velho Vamos jogando aqui Vamos continuar Vamos continuar né mano Não custa nada Vamos jogar assim Eu vou postar esse vídeo assim mesmo Eu sei que a galera vai assistir mano Olha o poder dele aqui Diferente mano Vou pegar o mais difícil aqui Esse aqui é o mais Esse aqui é o mais caro Não tem um baú de 3 mil ali 3 mil baúzão Vou focar ali 5 mil Tem o de 5 mil aqui ó Boa Vamos pegar esse aqui primeiro Vamos ver quantas moedas vai dar 500 Deixa eu pegar aqui uns pets Vou pegar o de 5 mil Também vou pegar uns pets Vou pegar uns pets aqui viu Tá coletando ali Também vou pegar uns pets Porque a gente pode equipar aqui galera Deixa eu ver quantos pets é A gente pode equipar até 3 pets Então eu vou tentar pegar um diferente aqui ó Eu posso pegar 3 Ah peguei o mais fraco cara Boa Vamos ver Vamos ver Ah só tá pegando o mestre mano Nossa Então Só tá pegando ele Eu quero pegar o Goku ali Tem um melhãozinho ali Pá Acho que só vai vir ele mano Ó tá muito mano Tem que dar uma melhorada aqui hein Você percebeu que esse egg tá no clima de One Piece mano Você olhou atrás lá Já Você viu Cara que loucura mano Diferente hein Só vou apostar mais que é um jogo novo mano Vou apostar mais que é um jogo novo Bacana Tem código Só não tem onde colocar o código Você acredita em Google Então velho Mano Eu tava tentando entender a lógica Mas tem código Coloca aqui pra atacar mano Você pode deixar atacando aqui enquanto você pega o pet mano É mesmo É Mas agora já é Só posso pegar mais um Então pegue logo aí Não Peguei Um Goku só Diferenciado Caraca você pegou o Goku mano Eu não peguei nada Peguei velho Você tá melhor do que eu cara Agora vamos juntar pra ir pra outra área viu mano Vamos juntar pra ir pra outra área Vamos nessa Vou pegar um Goku agora É Boku o nome dele aqui Olha o nome Que nome da hora velho É porque não pode colocar igual Vocês sabem o porquê né mano Vamos ver aqui É Basicamente o melhorzinho que eu peguei foi o Boku aqui mesmo Boku Foi o Boku É isso mesmo É galera É Verdica Verdica É o melhorzinho É o melhorzinho Olha o poder do cara Caraca que loucura Nossa o meu e o seu tá tudo junto ali Gugu ó Tá podendo derrotar né Eu tava olhando aqui os do pregrades Gugu É É de Robux né mano É de Robux né Não é Robux não Caraca Só que é bem caro Nossa mano Diamante Eu não quero diamante não Quero Quero moedas Moedas é 4 Mil não Prefiro abrir outra área Mano Demora um pouquinho pra nós fazer aqui as coisas hein Todo jogo enquanto o cara não fica forte Eu acho que vai ter poucas áreas aqui Vamos dar uma olhada Quero dar uma olhada aqui ó Essa aqui é 5k Já quero dar uma olhada Já quero dar uma olhada nas outras áreas mano Porque vai demorar um pouquinho também né Mas eu gostei do jogo Fala a verdade É da hora Gostei bastante É Dá pra mudar aqui algumas coisas Colocar código Essas coisas Devia ter a opção aqui né Eu não entendi o porquê Não tem ainda Não colocaram ainda né Mas vamos colocar Eu acho certeza Tem a opçãozinha de evoluir Mas vai ser bacana Vamos aqui Ó Mano Demora demais mano É 5k Mano é 5k Será que vai vir 5k de moeda aqui Nossa especial dele Caraca É porque é um jogo assim mano Eu percebi que ele não tem lag Percebeu Google Aham É Dá pra perceber também Que tipo É bem feito mano Não é qualquer coisa Então isso é muito bom Isso é bacana Vamos lá Vamos lá Que Faltou um baúzinho também Eles colocam aqui né De iniciante É O baúzinho ali Mas é começo Todo jogo tem Dá pra fazer várias coisas aqui velho Várias coisas Porque é um jogo de começo Ou especial ali do mestre mano É bem comum mesmo Mano O Boku O Boku ele tá aqui ó Os dois sem rosto Percebeu que a maioria dos personagens É sem rosto assim Eu nem olhei Olha lá Tá sem rosto o Boku mano Tá acabando já Falta poucas moedas ali Bom demais Vamos nessa Vai vir o que? 5k moedas? Tem que vir 5k né mano A gente derrotar aqui Não Não Só vai vir uns 200 Eu quero novos personagens E é doido Tem que vir 5k 5k moedas Eu não aceito menos mano Vamos ver Vamos que vamos Vamos nessa Eu já quero 5k moedas Tá acabando galera Tá acabando galera Tá acabando Tá acabando Vamos ver Mano aqui mais ou menos 2 minutos pra derrotar só um balu só Então tem que vir alguma coisa Da hora né Vamos ver Vamos ver 200 Tá acabando Gugu Tá acabando mano Tá acabando aqui ó Vamos nessa Vai lá Vai acabar Vai acabar Nossa mano Acabou Oxe xe xe Aí 2 mil Boa Vamos pegar mais um vai Tem mais um aqui de 5 mil Chega aí Ó galera Eu vou esperar terminar Acabar aqui Pra gente continuar o vídeo E abrir a nova área E eu já volto Voltamos aqui galera Mano A gente conseguiu aqui Gugu Você conseguiu quantas moedas aí? 2.900 Eu consegui 2.800 Tá melhor do que eu Vamos lá Abriu já? Abriu Abriu Já tô aqui já Eita moleque Vamos nessa Abrimos Ih não tem ovo aqui não Véi ó Ô louco Que é isso aquilo ali mano Olha isso Tem uma máquina ali né Aquela máquina do tempo Corre Vou botar pra pegar o balu 30 mil Olha o balu 30 mil ali Gugu Ativa Ativa ali no balu 30 mil Gugu Deixa farmando Não esquece Olha essa máquina mano É uma máquina secreta Que loucura 100 e 1 diamantes Olha isso Calma aí Eu quero fazer um Vai Sem esse Mano não tem diamante ainda aqui Vou botar sem vai Vou botar sem Um diamante Boa Ah pode converter Que loucura mano Que loucura Mas compra o que com diamante Com diamante Compre Compre o preguedes Mano Olha aí Pra você ver O preguedes Que loucura né É o preguedes Olha aí Tem mais uma área aqui galera Mano o jogo tá bacana 50k pra essa área E assim mano Cada área vai elevando Um pouquinho o nível Né Gugu Uhum Então Eu vou olhar o preço lá Do outro patch Pra ver se dá Pra dar uma melhoradazinha Enquanto farm aqui O bom é que nós Pode ir pra todo lugar Não tem como nem sumir daqui Pode ir pra todo lugar Tá de boa Só que assim galera É um jogo Vai ser atualizado Quando sair código Eu vou trazer aqui no canal Eu só quis trazer esse jogo Mais aqui É porque é do meu amigo Do Rick Só o senhor Rick Mano Muito obrigado por você Tá disponibilizando o jogo aí pra mim Eu encontrei lá com o Jeff Porque eu sempre fico olhando Os jogos que o Jeff joga Gugu Tô ligado Pra me gravar E mano E não tinha participação melhor Do que trazer meu amigo né mano 1500 Nossa mano Carinha hein Nossa O outro aqui é quanto? 100? Aí foi pra 1500 1500 Mas é isso Galera é um vídeo rápido É só pra mostrar um pouco do jogo Eu gostei bastante desse jogo Quando vir código Vai sair novidades aqui pra vocês Eu vou deixar o link na descrição Já corre pra jogar Na descrição também vai ter O canal do meu amigo Gugu Plays E Gugu Fala aí mano Se apresenta aí pra galera Final do vídeo Ó Já vai E aí velho E aí galerinha Se inscreva lá no meu canal mano E Quem não for inscrito aí no canal do Style Se inscreva aí mano É like, like, like Top velho E é isso aí né Style É isso mano Vamos gravar mais um vídeo Vamos ver o que vai gravar aqui E pra trazer conteúdos pra vocês Esse é Mano você percebeu que o piso tá diferente Olha assim atrás das personagens O piso da área Tá diferente mano Que loucura Ah não É nas áreas todas É isso galera Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Pra me ajudar a bater a meta de 50 mil inscritos Se inscreve no canal do Gugu Plays Pra bater a meta de 5 mil inscritos Que vai ajudar ele demais E todo mundo que chega lá Vai ser muito bem vindo mano É nóis galera Valeu Gugu Até o próximo vídeo Valeu velho Valeu nóis É nóis Valeu nóis Valeu galera Falou e tchau Fui Fui Uhul Fui Uhul